De quem falo me acha direita Se casa comigo, se rola e se deita Me namora quando não devia E quando eu queria me deixa na mesa De quem falo me fala macio E finge que entende que nem escutou Me adora e me quer tão somente Enquanto que mente é o que acreditou Este homem que passa na rua Que encontro na festa e me vira a cabeça É aquele que me quer, sou sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo ele é feio e bonito Mais velho e menino, meu melhor amigo É o homem da cor brasileira A loucura e a besteira Que dorme comigo De quem falo me acha direita Se casa comigo, se rola e se deita Me namora quando não devia E quando eu queria me deixa na mesa De quem falo me fala macio E finge que entende que nem escutou Me adora e me quer tão somente Enquanto que mente é o que acreditou Esse homem que passa na rua Que encontra na festa e me vira a cabeça É aquele que me quer, sou sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo ele é feio e bonito Mais velho e menino, meu melhor amigo É o homem da cor brasileira A loucura e a besteira Que dorme comigo Que dorme comigo Que dorme comigo Tchau, tchau.